Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota eu convido a você se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, hoje do quadro Toyota zero quilômetro eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR Turbo Diesel 2022, vamos para mais um vídeo pessoal hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR Turbo Diesel 2022 que já teve uma atualização já no primeiro ano, coisa difícil de acontecer na Toyota geralmente são dois, três anos para ter atualizações e essa já sofreu atualizações atualizações, ar-condicionado duas zonas e também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar valores e também negociações desse modelo quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a parte da frente com esse detalhe com esse acabamento Black Viano no seu interior com a inscrição Hilux essa parte aqui cromada também os cromados no seu interior aqui a parte do conjunto ótico é halógeno com a lanterna indicador de seta farol alto e baixo que são também halógenos a parte aqui com essa saliência que realmente traz um detalhe interessante na parte de design da parte do farol e também a parte de baixo aqui do para-choque nós já temos sensores de estacionamento dianteiro que não contava na linha 2021 agora já conta na linha 2022 essa peça com esse acabamento preto fosco farol de neblina que é no caso halógeno aí nós temos esses vincos bem pronunciados na parte aqui do para-choque que realmente traz um destaque interessante essa parte frontal como se fosse um bumper essa grade com essas entradas de ar aqui no caso com esse acabamento preto fosco aí nós já temos toda essa moldura com esse acabamento cinza metálico que realmente dá um destaque interessante parece muito com a frente da Tacoma nos Estados Unidos essa parte da grade superior já é toda com essas entradas de ar com acabamento preto fosco o logo cromado da Toyota eu quero abrir a imagem para mostrar a frente da Hilux para vocês aqui na parte do capô nós já temos esse vínculo que sai lá de cima vem até a parte aqui na frente da grade e da mesma forma aqui do outro lado e agora eu quero mostrar o motor da Hilux a principal mudança na Hilux com certeza foi na sua motorização que é 2.8 turbo diesel intercooler quatro cilindros em linha duplo comando de válvulas agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que a versão anterior 2020 dessa oitava geração que sofreu agora uma atualização para essa linha 2022 ela conta com transmissão automática sequencial de seis velocidades por isso ela teve uma atualização no conversor de torque ficou um pouco mais ágil na saída de trânsito numa retomada também eles posicionaram intercooler maior aqui a frente para que esse carro tivesse o torque de 50.9 kgfm a 3400 RPM eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo quais os acessórios que vem nesse modelo para não se tornar um vídeo tão extenso notem nas imagens toda a parte de fiação a composição dos motores referente às mangueiras Olha todo o cuidado que a marca tem e realmente é uma motorização de uma confiabilidade no mercado no capô essa manta acústica uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para justamente trazer menos ruído no interior da Hilux que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos produtos da marca e o que eles oferecem agora eu quero mostrar a sua lateral começando aqui pelas rodas desse modelo SR de entrada que nós temos esse destaque interessante com essa pintura cinza metálica também essa parte ao centro aqui dos aros que deixa realmente um design bem diferente do outro modelo aqui nós temos uma porca anti furto também o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265-65 roda de 17 polegadas em liga leve eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão da Hilux que mede 5 metros e 32 de comprimento o vão de profundidade de solo ela é de 28.6 cm por isso que ela tem esse estribo lateral para facilitar para que você possa estar subindo do carro porque realmente é alto ele tem esse detalhe preto fosco na caixaria de roda nós já temos esse vinco que faz a volta aqui que deixa uma marca bem marcante um outro vinco uma linha de cintura mais baixa ele faz esse contorno aqui na parte da porta e vai até o final da segunda porta e um outro vinco aqui debaixo do retrovisor esse passa por todo o carro e vai até o final lá do veículo aqui o retrovisor que é com essa parte preto fosco também essa parte de baixo toda preto fosco com repetidor de seta e não conta com rebatimento elétrico é só a partir da versão SR aqui nós temos a inscrição Hilux as maçanetas que são na cor do outro veículo é um cinza granito uma cor metálica bem bonita também essa parte com a coluna B com esse acabamento preto fosco aqui a parte na antena de teto na parte traseira nós temos aqui no segundo eixo que teve uma atualização nesse modelo ficou com a suspensão com menos vibrações no seu interior e aí nós temos esse vinco aqui na parte da caixaria de roda também e um outro vinco que sai aqui da sua e termina aqui na parte da lanterna quero mostrar a parte traseira aqui da Hilux SR esse modelo de entrada que agora conta com sensores de estacionamento traseiro na versão 2021 não contava agora na linha 2022 ela já tem esse item série já no veículo tanto dianteiro como traseiro esse acabamento cromado e aqui os degraus para poder estar acessando para subir de uma maneira mais fácil na parte da caçamba do carro com esse detalhe preto fosco aqui as lanternas que sai da parte da sua lateral vindo até a tampa traseira aqui no caso a iluminação é com conjunto halógeno a inscrição Hilux e aqui nós temos também a parte aqui com essa parte da abertura da porta toda cromada a câmera de ré que depois eu vou mostrar o funcionamento para vocês no interior do veículo a terceira lanterna de frenagem aqui na parte da caçamba nós já temos essa proteção em plástico para justamente trazer mais proteção ao veículo com a capacidade de carga para uma tonelada ou mil quilos se falando em segurança ela conta com a parte aqui da lanterna traseira de neblina e também assistente de reboque que tem a capacidade de carga para três toneladas e meia para você trazendo um trailer ou algo do tipo uma frenagem de emergência esse sistema vai fazer o controle de tração no caso controle do peso do veículo para poder estar fazendo uma frenagem com mais segurança e também contra ventos laterais e também ela conta no teste de colisão no latim Ncap com cinco estrelas são sete airbags no total então ela conta com dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista airbags e também airbag cortina nos vidros eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho um metro e 90 eu coloquei o banco do motorista todo para trás o entre-eixo aqui da Hilux é três metros e oito tem as alças para facilitar para que eu possa estar subindo no carro e sentando aqui atrás nós temos esse espaço aqui de mais ou menos dois a três dedos quero mostrar a parte do painel dessa versão SR para vocês diferenciarem das demais versões a parte aqui do revestimento do banco é em tecido mas ele tem esse acabamento com essas venhuras também essa linha aparente os ganchos aqui na parte do banco traseiro tanto do lado do motorista com o passageiro para poder colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior com capacidade de quatro quilos aqui nós temos portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro e não conta com duto do ar-condicionado aqui nós temos a iluminação para quem está aqui atrás a parte do teto aqui é cinza com as alças aqui na parte do teto também esses ganchos aqui para auxiliar de alguma forma o aquecedor aqui na parte dos vidros traseiros vou mostrar o detalhe aqui dos bancos aqui para vocês essa parte que tem essas ranhuras que realmente traz um destaque cinto de três pontas para todos os ocupantes encosto de cabeça para todos os ocupantes a essa parte aqui um descansa braço com opção para dois porta-copos quando tiver viajando aí com quatro quatro pessoas se for o caso a parte com isofix que a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo tanto ali do lado direito na parte da porta nós já temos aqui o revestimento em tecido e aqui já é um plástico rígido preto com essa esse detalhe prata os puxadores cromados essa peça com acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico aqui nós já temos essa parte com esse nicho um porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta a sua chave ela não é do tipo presencial ela é do tipo canivete basta você apertar esse botão nós temos essa parte cromada que o logo da Toyota esse botão aqui para acionar o alarme para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento caso você não encontre e a parte aqui com alarme perimétrico do veículo ela não conta com alarme volumétrico é só a partir da da versão SRV e aqui nós temos aqui o ajuste do banco do motorista e a parte do banco aqui com o revestimento e agora eu quero mostrar para vocês os detalhes aqui da fileira dos bancos dianteiros da SR modelo da Hilux 2022 que já está em funcionamento eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês desse modelo tem inscrição Hilux ali na tela com a silhueta do veículo que já aparece de entrada a sua multimídia é de oito polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay para você fazer a utilização tem espelhamento sem fio através do Toyota Smart Device que você pode fazer a utilização também a parte um aqui os menu que você consegue fazer a parte da utilização com as informações do veículo e nós temos aqui o histórico referente à média do veículo tempo decorrido alcance de cruzeiro o histórico aqui no caso da parte da informação de viagem do modelo para você fazer a utilização esse modelo ela não vai contar com TV digital e também não vai contar com GPS integrado é somente na versão SRV em diante mas você consegue tá fazendo a utilização das conectividades com o sistema Android Auto e Apple CarPlay para utilizar com Waze ou algo do tipo eu vou deixar a ficha técnica aqui em cima um card para que você possa acompanhar nesse modelo como utilizar no caso essa multimídia os detalhes para fazer a utilização para não se tornar um vídeo tão extenso aqui a parte do console central nós temos esse acabamento Black Piano aqui nós já temos um seletor eletrônico da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido já a novidade é o ar-condicionado que passou a ser digital com duas zonas o modelo anterior era com uma zona só e agora já colocaram aqui a parte do motorista que você consegue colocar a temperatura e também na parte do passageiro você consegue escolher a temperatura onde você vai direcionar esse ar-condicionado aquecedor do vidro traseiro o fluxo desse ar-condicionado e aqui a utilização do fluxo do ar-condicionado no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora aqui nós temos uma tomada 12 volts esse botão para tá ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e também BAS e aqui o botão com bloqueio do diferencial traseiro caso você precise aqui nós temos o assistente de descida em downhill vamos supor que você tá em off-road é numa parte com muita lama quer fazer uma descida esse carro vai identificar qual a roda que tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem automática trazendo mais segurança aqui a parte com a tomada USB para você fazer a conectividade com seu smartphone através dessa multimídia e aqui nós temos esse nicho para tá guardando alguma coisa a porta dois porta-copos a parte aqui com seu câmbio que é no caso automático sequencial de seis velocidades e aqui nós temos a opção da câmera de ré para você fazer a utilização que vai aparecer aqui na multimídia para você fazer a verificação se você descer que o câmbio para o modo drive e colocar para o lado esquerdo nós já temos as trocas de marchas manuais ele vai identificar da primeira até a sexta se você colocar para frente e para trás você vai fazer as reduzidas para utilizar como freio do motor ou algo do tipo se você colocar aqui no modo P ele vai voltar para o modo normal aí nós temos o modo eco e também modo Power modo de economia e modo Power vai trazer um giro maior ao motor para que você possa ter aí uma saída de trânsito uma utilização em off-road ou algo do tipo freio estacionamento um lixo para tá guardando alguma coisa o descansa braço aqui revestido em tecido com essa linha aparente basta você abrir aqui nós temos esse espaço para estar utilizando o que você precisa também a parte aqui com esse revestimento em tecido com essas ranhuras com essa linha aparente a lateral do banco nós temos essa parte para trazer mais conforto também regulagem da do cinto de segurança que tem a parte de altura as alças no teto aqui se você pode abrir o quebra-sol com opção para espelho a parte aqui com o retrovisor é do modo comum não é fotocromático aqui nós já temos aqui na parte do teto porta óculos e também a iluminação que você pode estar ligando aqui se você quiser fazer a utilização a parte aqui com esse acabamento prata até o final lá nos difusores vai condicionado que também é prata e o porta-luvas já com esse acabamento preto fosco que é rígido que aí nós temos aqui uma opção de um porta-luvas que você abre aquela tampinha ali você consegue manter um pouco mais refrigerado ou climatizado é uma fruta uma bebida e também um outro maior aqui embaixo você vai apertar esse botão para esse outro porta-luvas bem maior também a parte aqui com porta-copos que você pode fazer a utilização um Twitter para auxiliar no sistema de som essa parte aqui do painel com essa linha de costura que é uma imitação mas é um plástico rígido com relógio digital esse sempre vai ter numa Hilux a parte aqui da porta do motorista os quatro vidros elétricos só do motorista que é uma função autodal as outras não aqui a trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem elétrica do retrovisor tanto do lado esquerdo como do lado direito mas não possui rebatimento como eu falei anteriormente aqui na parte do painel nós temos aqui um porta-copos para o motorista para ele fazer a utilização aqui no painel nós já temos essa parte para poder estar no caso mudando a parte do bip do sensor de aqui no estacionamento para ficar maior ou menor para você fazer utilização e aqui para você colocar mais peso no carro vamos supor que ele vai erguer a dianteira você consegue regular o facho do farol do veículo a abertura do tanque do motor do cofre do motor a sua direção é hidráulica aí ela conta com um volante multifuncional com esse revestimento em couro com essa costura aparente com essa parte com ele tem esse detalhe prata o logo cromado da Toyota velocidade de cruzeiro você consegue tá fazendo a utilização para poder utilizar nas viagens por ser um carro automático então ele tem um controle de velocidade de cruzeiro e o volante que é multifuncional tem comando de som comando de voz atendimento telefone celular via Bluetooth e aqui do lado direito você consegue fazer a utilização no caso do computador de aqui do bordo do veículo na parte do painel nós já temos aqui esses detalhes prata com iluminação branca e os detalhes azuis aqui ao centro conta giros a parte com medidor do arrefecimento do motor aqui do outro lado o medidor do tanque de combustível que é de 80 litros aqui a parte com conta giros do motor e aqui a parte com painel com essa tela de 4.2 ao centro para você fazer a utilização então nós contamos aqui com a parte com odômetro total a média instantânea do veículo a média de consumo a vela a parte com a temperatura exterior a parte com a opção do câmbio ali que tá no modo parado se você colocar ré ele vai ficar em ré colocar drive vai ficar em drive se você descer aqui nós temos a parte de autonomia do veículo quanto que você consegue rodar com o tanque de combustível que você tem no veículo o modo de indicação de economia tempo de partida tempo de cruzeiro tempo que o veículo ficou parado numa viagem também um modo de economia referente aqui a comparação de consumo e as definições que você consegue tá fazendo e o velocímetro digital se você colocar setinha para o lado direito nós já temos aqui essa pasta com a música que tá passando na rádio ou no aplicativo que você tá utilizando essa aba aqui com mensagens do veículo tudo que é mensagem referente a esse veículo vai aparecer aqui nessa parte dessa tela como é o combustível que precisa ser reabastecido porta que tá aberta as mensagens importantes do veículo vai aparecer ali se você colocar aqui nessa outra passa nós já temos as configurações gerais do veículo idioma unidade modo de economia as configurações gerais as configurações da cor aqui da multimídia ou da própria tela aqui que tá o centro que você consegue tá fazendo as mudanças esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux SR 2022 esse modelo de entrada eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do salve toyoteiro para você que acompanhou esse vídeo até o seu final é fã da Toyota seguidor aqui do nosso canal chegou a hora da participação do salve toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para José Ricardo lá de Campo Grande Mato Grosso do Sul o segundo salve vai para Rosivaldo Coutinho de João Pessoa em Pernambuco o terceiro e último salve de hoje vai para Edson Queiroz de Teixeira de Freitas na Bahia se você deseja os próximos vídeos receber um salve aqui do canal deixa embaixo nos comentários o seu nome sobrenome a cidade o estado que você deseja receber o salve muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal até a próxima